Falando em valorização, também conversei com Luiz Henrique Stanger, colunista de Mundo Imobiliário, sobre os lançamentos e a alta do mercado imobiliário no Espírito Santo. Stanger, começando pelo primeiro ponto, sobre o boom dos preços. Preço alto, o que o nosso telespectador deve fazer para adquirir um imóvel? Bom, para quem está achando o preço muito alto, e além disso, os preços altos são dos lançamentos e leva-se um tempo para eles serem entregues, eu acho que é muito interessante o nosso telespectador, os potenciais clientes, quem está com vontade de realizar esse sonho, dar uma olhadinha nos imóveis que a gente chama de remanescentes, ou seja, imóveis prontos, como é o caso aqui que nós estamos, nós estamos dentro do WL Prime, um empreendimento de alto padrão no miolo aqui da Praia do Canto, na Leixo Neto, que ainda tem unidades disponíveis, já prontas para a pessoa comprar e fazer seus móveis, as instalações e morar. Ou seja, não está na planta, acabou de ficar pronto, ainda tem unidade perfeita. Diríamos assim, que os imóveis remanescentes, as pessoas vão pagar um preço, que hoje dá para falar que é um preço um pouco antigo, ou talvez um pré-pandemia, por quê? Porque a alta veio acontecendo no último ano. Então os imóveis remanescentes que estão ali nas tabelas das construtoras podem ser uma excelente solução de aquisição. Stanger, está sendo votada uma nova lei no Congresso Nacional que prevê que inquilinos que deixarem de pagar aluguéis pequenos, de valores pequenos, não vão poder ser despejados nesse ano de 2021. Como é que você enxerga isso? Vai prosperar? E se prosperar, ou seja, se essa lei realmente for aprovada, quais são as consequências disso para o mercado de locação imobiliária? Ricardo, a lei foi votada ali pela Câmara dos Deputados Federais e encaminhada para o Senado. Eu acho, na base de tudo, eu acho um baita atentado contra a propriedade privada, que trata aquilo que alguém adquiriu depois de muito trabalho e que coloca para a locação como se pudesse ter a inadimplência e está tudo bem, porque tem alguém que precisa morar ali. Os valores vão entre aluguéis de R$ 600 até R$ 1.200 e aí ninguém pode ser despejado, inclusive situações que já transitaram e julgado na Justiça. Piora, toda intervenção gera uma falha de mercado e, nesse caso, quem paga é o próprio mercado, porque é o seguinte, se eu tenho um imóvel dentro dessa faixa, são duas as opções. Ou eu vou aumentar o preço para sair dessa faixa, de R$ 600 a R$ 1.200, ou eu vou fazer o seguinte, a segunda opção, eu vou pedir mais garantias locatícias, ou seja, eu vou dificultar o cadastro de quem está procurando a locação para poder ter ali uma certeza de que não vou ter problemas ou que a pessoa não vai usar desse artifício para poder continuar no imóvel sem pagar. Ou seja, ou vai encarecer ou vai dificultar. Exatamente. É mais uma daquelas leis que a gente vê populistas, que soa muito bacana aos ouvidos, mas que, na verdade, vai bagunçar todo o sistema. Lembrando que as partes podem negociar entre si, tanto sobre uma carência, sobre uma redução do preço de aluguel ou mudança de correção por IGPM para uma correção mais branda, por exemplo, o IPCA e tudo mais. Imóveis são sempre bons investimentos, mas para investir é necessário se planejar e se informar.